Como atualizar o Galaxy A35 5G? É isso que eu vou te mostrar de forma bem simples e rápida Então meus amigos, deixem um like aí, a meta de likes é 2 mil likes Ajuda a gente a bater essa meta E galera, pra atualizar o A35 5G é só seguir esse passo a passo aqui Então você vai procurar por configurações, essa engrenagem aqui Aí você vai subir até lá embaixo, até a opção, olha só Até a opção de atualização de software Você viu que já apareceu uma atualização? Pois é, aqui já tem uma atualização Então você vai clicar em atualização de software E aqui você vai clicar em baixar e instalar Por quê? Porque ele vai procurar por atualizações Olha, ele vai procurar, ele já encontrou aqui uma atualização Já baixou, tá? Se você fazer isso e não encontrar nenhuma atualização Vai dizer pra você que você já está atualizado Você refaça o mesmo processo daqui uns 15 dias, daqui uns 20 dias Que talvez já vai ter alguma atualização Pra mim apareceu já aqui Já baixou os arquivos e eu vou clicar em instalar agora Então ele vai estar aqui fazendo o processo E vai reiniciar o dispositivo, tá? Então depois que ele ligar, já vai estar atualizado Para a nova versão da One UI Agora é só aguardar Olha pessoal, demorou aí uns 8 minutos, deu? Sem mentira nenhuma pra reiniciar, viu? A atualização demorou um pouco pra ser instalada Então já tá aqui, olha só O smartphone tá carregando os aplicativos, né? Tá carregando aqui ainda Vai aparecer aqui É certeza que vai aparecer a notificação que a atualização foi feita, né? Já apareceu aqui a notificação, olha Concluindo a atualização do sistema, tá? Tá concluindo os últimos detalhes E agora, né? Ele foi para a nova versão da One UI, né? Deixa eu clicar aqui Olha só, atualização de software atualizada, né? Foi atualizada Deixa eu clicar pra ver se tem outra Né? Tá aqui buscando Olha, já encontrou outra, tá? Então é bem bacana você fazer isso também Após atualizar Ainda mais quando você acabou de comprar o aparelho Às vezes tem 2 ou 3 atualizações Então no caso aqui vai baixar outra E depois eu clico em instalar E faz o mesmo processo, tá? E aqui, olha Circule para pesquisar É uma nova função Que chegou lá no S24 Ultra E agora tá sendo disponibilizado Aqui Pra esse aparelho, né? Eu acredito que a função Circula para pesquisar com o Google Permite que você acesse mais facilmente As informações exibidas na tela Sem ter que mudar de aplicativo Basicamente eu acho que É a função da nova versão da One UI, né? Parece que funções que chegou com o S24 Ultra Mas basicamente é assim que você atualiza O seu Galaxy S S não O seu Galaxy A35 5G Se gostou do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E até mais